Atualmente, eu sou uma ameaça para os parlamentares lá de Timão, entendeu? Olá, avan de povo curioso! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pod da Malau. E no episódio de hoje, a gente tem uma pessoa super importante e que a gente vai conversar um pouco com ela, que é o Herbers. Para quem não conhece, ele é um criador de conteúdo. Ele também trabalha na Rádio Boa, está todos os dias lá no Bafon. E também é estagiário da TV Meio Norte, sem contar que ele também faz publicidade, ele também trabalha, ele faz um pouco de tudo. E a gente vai conversar um pouco sobre essa carreira dele, que é um negócio assim, que é só porque ele é muito novo, porque se ele fosse da minha idade, ele não ia estar aguentando. Mas, seja bem-vindo, Herbers! Ai, obrigado! Obrigado pelo convite! A gente vai conversar um pouquinho sobre vídeos, sobre internet, mas também a gente vai conhecer um pouco da tua vida pessoal. Porque eu acho que quem te segue tanto no teu pessoal, que é o Herbers de Zoa, como também no Fala Timon, vê muito do teu trabalho ali como influência, mas não te conhece tanto pessoalmente. Então, a gente vai sanar algumas curiosidades do pessoal, não é mesmo, gente? Então, muito bem-vindo! Obrigada! Não se preocupe, não se preocupe, a gente não arranca pedaço, a gente só faz umas perguntas assim, bem... Mentira, brincadeira, a gente só tivesse perguntas muito tranquilas. Se você também não quiser responder, é só dizer que não quer. Então, o Herbers de Souza Torres... Herbers de Souza Torres... De forma leve, mas sempre muito direta. Ele hoje soma nas suas redes sociais mais de 130 mil seguidores. E, claro, que também tem fã e hater. Como sempre, né? Faz parte. Sim. E o trabalho do Herbers diverte muitas pessoas, inclusive eu, sou uma fã, morro de rir dos vídeos dele. Mas também incomoda, incomoda outras. E eu queria escutar um pouco de ti, desse lado do incomoda. Isso dói incomodar as pessoas? Ou você acha que faz parte do seu trabalho? Faz parte do trabalho. Quem tem haters, não tem lovers. São dois perfis que o Herbers tem. O primeiro, que é o Herbers de Souza, que veio o primeiro. Isso. E o Fala Timon, que só tem nove meses? Foi. Tem nove meses e foi o que saiu. Não, foi o que explodiu, que já tem 84,5 mil seguidores. É isso daí. É verdade que você ali tem... Você dá a voz ao povo dentro do Fala Timon. Eu acho que ali você consegue falar e externalizar o que o povo de Timon quer muito falar e não consegue. Como é que tu chegou no Fala Timon? Qual foi a ideia que tu teve de começar o Fala Timon? Foi bem simples. Não teve bicho de sete cabeças. Eu vi aqui na cidade não tinha alguém representante pelo povo, entendeu? Não tinha ninguém assim que, ah, vou aqui falar um pouco da cidade pra ver se alguém, se a gestão vem ajeitar nem nada. Não tinha. E aí eu pensei, por que não trazer esse tipo de conteúdo em forma de humor? Já que eu fazia já humor, então eu só... É, tu já fazia humor no teu pessoal, que não é o teu pessoal. Que já foi, não é mais. Não é mais teu pessoal. E aí tu viu ali uma oportunidade de criar uma segunda página, uma segunda renda, digamos, né? Uma segunda... Uma segunda conta voltada só pra cidade. Porque como é que... Com o nicho mais... Mais voltado pra cidade, entendeu? Até então eu tinha feito alguns conteúdos pro Eberst, só que aí eu não. Vou separar porque senão vai ficar muito bagunçado. E foi aí onde o Fala Timon passou a existir. Vamos começar do começo, que eu gosto de puxar as histórias do começo. Vamos. Você tem 25 anos. 25 anos. Nascido em Timon, criado em Timon. Criado. Você estudou em Timon? A vida toda. Qual a sua escola? Eu já estudei a... Já estudei o colégio Enoc Moura, Pedro Falcão Lopes, João Fonseca Maranhão. Mas tu saía porque... Situações ou porque tu era danada? Ou porque tu conversava muito em sala de aula? Nenhum, é porque eu terminava, ia pulando escola só. Saía pulando escola, saía, terminava e aí terminava a escola, tu saía. Aí eu ia pra outra. Tu era bom aluno? Olha, é, não sei, mas eu acho que sim, creio que sim. Eu pergunto porque eu acho que muitas das pessoas que são muito criativas, elas às vezes têm um probleminha na escola, numa matemática, numa ciência, numa história, mas aí elas se sobressaem em outros lados da vida, né? Por isso que eu pergunto se tu era bom na escola, mais ou menos. Matéria e matemática eu era zero. Não era bom? Não, de jeito nenhum. E aí tu criou teu Instagram, ele primeiro era 100% pessoal? No início era. E aí o que eu fazia no WhatsApp, postando vídeo, botando no grupo da família, tudo mais, postando, eu peguei, por incentivo dos colegas, amigos, parentes, falei, abri o perfil, eu peguei e abri. Há quanto tempo tu abriu? Tempo de cabeça? Acho que tem uns 6, 7 anos. Que tu abriu o Herbert e zoa? Que eu abri o Herbert, que até então não era o Herbert, era outro nome. Era o nome, gente, ele tem um nome que ele não gosta de usar, que esse aí é só se você tiver a identidade dele, CPF, só a TV Meio Norte que tem essa informação, mas ele não gosta de compartilhar e a gente respeita. A Malau até compartilha o Mário e a Laura, mas o Herbert não compartilha o primeiro nome dele. De jeito nenhum. Então, primeiro veio, tu fazia vídeos pra família? Era vídeo brincando, fazendo besteira, alguma coisa do tipo, dublando, no tempo do dubio smash, fazendo essas coisinhas e tudo mais. Tirando onda. Tirando onda. Aí eu peguei, por incentivo, vai lá, abre, eu peguei e abri. Só que eu coloquei privado, só que aí começou a abrir, abri, abriu, aí foi o que foi, começou a chegar a gente, mas ali o pessoal de Timon, né? Eu acho que hoje tu já espalhou. Eu falo que não. Tu acha que não? O perfil do Herbert ainda tá com um nicho muito grande voltado pra Timon. É uma das minhas dificuldades, que eu tento sair e tudo mais. É tão tal que eu tô com 25 anos, eu acho que já tem uns 6 anos que eu tô no Herbert, eu tô conseguindo chegar aqui na cidade vizinha pela primeira vez, entendeu? Engraçado isso, essa separação, né? Então, sempre tentei chegar aqui e não conseguir. É, tem isso. Da ponte pra lá é uma coisa, da ponte pra cá é outra. É verdade, isso é verdade. Tem esse pequeno preconceito, infelizmente. Mas, e aí te veio a ideia de criar o Fala Timon. Gente, eu tô impressionada que o Fala Timon, gente, o Fala Timon tem 9 meses. 9 meses, 9 meses e foi assim. Então, tu já fazia os vídeos do Fala Timon, tu fazia dentro do Herbert, porque quando eu te conheci, tu já tinha o Fala Timon e tu já tinha o Herbert. Sim, sim. E eu, na minha cabeça, eu achei que o Fala Timon veio antes do Herbert. Não, não. E aí, tu fazia o que tu faz no Fala Timon, tu fazia no Herbert ali, tu viu uma oportunidade... De botar dois perfis e ficar um tipo... Com duas opções. Isso, com duas opções. Tu faz faculdade de publicidade? Publicidade e propaganda. Tu acha que isso te ajudou muito dentro dos teus perfis do Instagram? Foi aonde deu o pontapé inicial, me apaixonei por isso. E eu falei, não, fazer publicidade e propaganda, que é o que eu sei fazer bem. E tamo aí. Tu entrou ali naquele curso pra poder... Primeiro, tu se apaixonou pelo Instagram, criou o Herbert e Zoa, e ali tu viu a tua oportunidade de carreira nesse meio. Falou, gente, o que eu vou fazer agora? Publicidade e propaganda. E foi briga, menino, lá em casa nem te conto, porque metade é da área da educação e metade é da área da saúde. Ou seja... Eu fui assim, a ovelha que desviou... A ovelha brilhosa. Isso, a colorida. Eu sou a ovelha brilhosa da família. E aí foi, foi briga. O pai queria que eu fizesse medicina, a mãe... Enfermagem. A mãe é farmacêutica, o pai também. Aí as meninas não vão fazer línguas, alguma coisa assim do tipo. Eu peguei e fui pra publicidade. Mas até achar o que eu realmente queria indo ainda, passei um ano. Eu perdi um ano na minha vida e me arrependo muito. O que que tu fez? Eu não fiz... Ficou testando, vendo o que que tu queria. Ficou escutando o povo em vez de fazer o que tu queria. E aí, não... Não, esse daqui é meu rumo. Eu vou na publicidade e propaganda. Foi o que eu me apaixonei já de cara, então... E não tinha matemática. É a melhor parte. Eu cursei marketing. Marketing tem matemática. Não é legal. Mas tu começou a cursar publicidade e propaganda há quanto tempo? Dois mil... Foi no tempo da... Começou a pandemia, foi o tempo que eu entrei. Ô, tristeza. Com três meses aí, vu, fechou tudo. Aí eu fiquei em AD. Mas hoje tu já tá presencial, né? Já tô presencial, graças a Deus. E aí a gente tá já segurando as pontas, final de período, muita coisa, mas tô dando conta. E quando tu começou a produzir conteúdo, tu falou um pouco que tua família não te apoiou tanto na publicidade. Quando tu começou a criar conteúdo, tu mandava no grupo da família, eles achavam legal e mandavam tu postar. Isso eles apoiavam porque achavam que era um a mais? Era porque não tem para meninos em véio, entendeu? Ah, tá fazendo aí por brincadeira, tudo mais. Eles não chegaram a pensar que isso poderia ser um dia, um trabalho, uma coisa de renda, algo do tipo. Então foi meio que assim, despretencioso. Tua família, ela ainda é... Hoje eu acredito que eles entendam bem o teu trabalho ou não. Entendem super bem. Inclusive, não deixa eu sair de casa para gravar alguns tipos de vídeo. É mesmo? É, por medo. Medo da repercussão? Medo da represália. É muito... Porque eles sabem... Sim. Eu joguei. Tu vai me perguntando, eu vou jogando. Aqui é contigo. Eu soube. E é isso que eu ia perguntar. Eu só estava esperando tu dar. Eu soube que você chegou a ser processado por parlamentares da cidade de Timon. Como é que tu recebeu essa notícia? Quantas vezes que foi? Como é que tu recebeu? Eu acho que foi três vezes. E na hora quando eu recebi... Tu riu? Com certeza! Eu vi ali que realmente o que eu estava fazendo estava repercutindo, estava incomodando. Entendeu? E que viu que, tipo, atualmente eu sou uma ameaça para os parlamentares lá de Timon. Entendeu? Muitos me veem aí com uma ameaça. Inclusive, quando eu falo que eu vou virar vereador, eu vi um povo cheio, assim, fora do normal. Mas você tem aspiração política. Ó, não sei. A gente já ia aprendendo aí. Já faz um pouco de tudo, né? O que não é entrar na política. Já trabalhei. Campanhas? Campanhas políticas. Várias campanhas políticas ali por trás, escondidinho, é claro. Porque, enfim... Não pode botar a cara. Não pode botar isso. Mas, como é que tua família ficou com isso? Tu sendo processada por conta do Instagram? De boa. Porque sabia que não ia dar nada. E não deu em nada. O que foi que deu? Qual era o processo que eles tinham contra ti? Calúnia, difamação... Mas tu não usa nomes. Entendeu? É por isso que não deu em nada. Como é que eles alegam uma coisa, sendo que eu não faço isso? Em momento algum, e nos meus vídeos eu trago nenhuma mentira. Eu só trago a verdade de forma humorística, entendeu? Aí eu não sei. E muitos deles dizem que isso não é humor. Eu não faço humor. Mas eu falo uma coisa que eles só acham o que é humor quando é algo que, pra eles, é engraçado. Agora, se tipo, se eu te alfinetei, alguma coisa do tipo, não é humor. Entendeu? Só é humor pra eles quando convém. Mas se for pro outro, que é contra eles, se é da oposição, é humor. Mas se é com eles, não é o mesmo. Se é com eles, exato. Desse jeito. Tu já teve alguma época, algum dia, que tu ficou com medo de sair em timão? Sempre tem o coração. Não sai em timão de jeito nenhum. Tu vai no supermercado, tu morre de medo. Bonézinho, bonitinho. Gente, ele chegou aqui na estação e foi um alvoroço. Todo mundo queria tirar foto. Eu fico imaginando lá em Timon City. Como é que não deve ser? O pessoal tira bastante foto e tudo mais. No evento que eu tô trabalhando, inclusive, o pessoal, quando eu tô lá por fora, o pessoal, eita, fala Timon. Eu não tenho mais aí, Baxia. Fala Timon, meu nome. Eu acho que é porque eu acho que você representa muito a indignação da população. Então, assim, o que eles sentem, você é a personificação da pessoa que tá ali representando eles. Hum, será que você vê um político por aí? Olha, quem sabe, 2024 tá aí, quem sabe. Eita, próximo ano já, as eleições. Meio do ano o negócio começa a pegar fogo. É, então a tua conta aí com 84 mil seguidores, amigos, é rapidinho que tu ganha uma eleição, se pelo menos... Muita gente, o direct que eu recebi, você fala, eu dou mal. Se tu se candidatar, eu voto em ti, eu trago meu título. Tem muito Timonense que tem título aqui em Terezinha. Sim. Eles falam, se tu se candidatar, eu trago meu título pra Timon só pra votar em ti. Meu avô, ele é de Timon, né? Sim. E ele fazia com que todos os netos dele tirassem o título em Timon. E quem trocava o título pra Terezinha, ele ficava com raiva. Porque ele dizia que isso era um absurdo, que a gente tinha que ter representatividade em Timon. Esse povo que usufrui de Timon e não vota em Timon, vota em Terezinha. Por quê? É outro estado. Eu digo é muito, é a capital de Terezinha. A gente tem que... Aí a gente nunca pôde votar, a gente sempre vota lá. Mas eu tive que trocar. Depois que ele faleceu, eu realmente troquei pra Terezinha. Porque já não vou tanto... Me diz uma coisa. Digo. Vamos falar de influência. A gente falou muito aqui do influência, como é que tu chegou. Mas vamos falar dela como profissão. Você tem uma profissão de influência, que é tanto do Herbert como do Fala Timon. Você tem cronograma de postagem. Você tem pessoas que lhe contratam pra poder aparecer na sua conta. Como que funciona? Vamos começar pelo Fala Timon. Não, se bem que tu faz a nossa propaganda mesmo é no Herbert, né? Sim, o Herbert, ele já é mais monetizado. O Fala Timon é mais pra poder... Mais voltado pra... Pra população, o problema da população, né? No Herbert, como é que é teu contragama de conteúdo? Como é que funciona? Assim. Tu tem equipe? Ou é a tua família que te ajuda? Não, no Herbert sou eu. No Fala Timon já tem uma equipe, de duas pessoas já. Que tomam conta do perfil, que fazem as captações de vídeo que tem, de denúncia. Onde tem o que, quando eu tiver uma folga, eu vou e gravo. Inclusive, eu tiro um dia pra gravar. Um dia, eu rodo a cidade todinha. Eu rodo a cidade toda. Aí, eu passo essas mídias e tudo mais. Aí, fazem a edição e postam, entendeu? Então, Fala Timon, tu tem duas pessoas na tua equipe. Sim, tem duas pessoas. E aí, eles te ajudam na criação desse conteúdo. Tanto no roteiro ou o roteiro é tudo? Não, o roteiro é eu. Eles passam só o direcionamento e o local que eu tenho que ir. O resto aqui é com o pai. É tudo você, neném. É tudo eu. Nas suas costas. Tá. E o Erbex é tu sozinho. O Erbex é sozinho. Até porque é muito do teu dia a dia, né? O que tá acontecendo no teu dia, o que tá acontecendo na tua rotina. Mas eu tenho um amigo que me ajuda, às vezes, também, a gravar algumas públicas que eu tenho que ir. E aí, ele acaba me ajudando. É, porque só um tripé, às vezes, não dá, né? Não dá. Tem que ter aquele movimento, aquele negócio diferente. Porque se ficar aquela coisa... Não dá. O povo já não curte tanto. Não consome. De jeito nenhum. Tu estuda muito pra saber isso. Assim, eu digo, óbvio que você faz publicidade e propaganda. Mas tu também vai atrás de informação para criador de conteúdo? Ou isso é muito teu feeling? Tu assiste as pessoas, vê o que tá dando certo. E do teu feeling tu fala. Não, as pessoas não gostam muito de curra parada. Eu vou aqui me movimentar. Ou é da tua cabeça e tu vai embora? Eu nunca... Não, eu sempre busco referências. O que tá em alta. O que tá virando o trend. Quais são as dicas. Que outros que já são mais nível hard, assim, estão fazendo pra tentar trazer mais pro meu perfil, entendeu? Pra nunca ficar aquela coisa estática. Sempre tá mudando, tendo mudanças. Não, porque eu falo muito que na vida acho que nada se cria. Muita coisa se copia. Mas não se copia no sentido, eu vou pegar o que tu fez e vou copiar igual. Mas, pô, que legal isso aqui, ó. Eu acho que a gente serviu de inspiração. Como é que eu aplico isso na minha vida? Eu vou aplicar isso aqui no meu Instagram desse jeito. E eu consigo usar aquela trend ali pro momento que é meu. É mais ou menos isso que tu faz. Justamente. E não fala Timon. Depois que eu comecei a fazer, eu te falo que eu fui o pioneiro. Depois que eu fiz isso, várias cidades fizeram a mesma coisa. A mesma coisa, assim. Fora do normal. Foi fora do normal. O que eu recebia de rios. E o pessoal me mandando coisa. Ó, tão te imitando e tudo mais. Tão te copiando e tudo mais. Mas não era normal, entendeu? Então, eu não acho que, pelo fala... Do fala Timon em si, eu acho que não é uma cópia. Eu acho que sim. Toda cidade deveria ter um fala Timon, fala cidade. Pro pessoal tacar-lhe pau. Literalmente, entendeu? Ei, eu tenho uma dúvida. Você é envergonhado? Gente, na redação da televisão, ele fica de cabeça baixa. Mexendo e editando. Ele fica no celularzinho dele assim, ó. Alguém fala com ele, ele só faz assim e aí volta. Não, gente. É porque eu sou envergonhado, eu sou tímido. Você é tímido, né? Muito tímido, eu. Assim, de câmera outra coisa, tudo mais. Já me solto, mas quando é... Pra falar em público. Aí, de total, de boa. Não teve esse negócio, não. Público é de boa, de boa. Mas, na hora que tiver sido um trabalho, de uma coisa assim, tu já fica mais... E o que é o profissional, o pessoal, aí o negócio já é mais punk. Vou contar pra vocês como é que o Herbert parou lá na Meio Norte, como estagiário. O Herbert estava num centro de convenções, trabalhando como produtor, que ele também é produtor. E ele parou a Kézia, que é a rede de social media da televisão, lá do Meio Norte, e disse que queria um emprego. Aí, assim que começou a seletiva, a Kézia disse assim, rapaz, eu tenho um menino bom. É o que, hein, o Herbert? Meu Deus, eu adoro um palatimão! Então, vai, graças a Deus. Então, assim, ele é envergonhado por umas coisas, gente, mas pra outras, eu acho que ele não tá sendo envergonhado. Bota a cara a tapa mesmo. Mas faço muita coisa, então isso tá de boa. E sobre a vida pessoal, como é que anda o seu coraçãozinho? Ei... Olha, menina, ele tá de aliança! Foca na aliança. Olha, logo de coisa, gente, isso aqui tá escondidinho. Ah, então tá namorando. Tô namorando. Tá namorando. Já tem um ano e nove meses, já. Já? Já. Já, já. Tem que passar o dia dos namorados juntos também. Vou trabalhar e tirar o tempo, né? Porque, enfim. É, poxa, vem na segunda-feira, né, dia dos namorados. Sacanagem, pode nem tomar um. Corrido. A que tá grávida dizendo que pode tomar um. Então, quer dizer que você já namorou um ano e nove meses. Isso, um ano e nove meses, estamos aí. Nossa, com 25 anos, já namorou um ano e nove meses. Que pessoa comprometida. É, a vida de adulto. É de uma pessoa só, né? Ou foi só... Como assim? Você é de uma pessoa só. Ah, você é isso? Você nunca foi dessa de ficar... Não, não, nunca. É tão tal que eu fui pegar ele em outra cidade. Não é nem daqui. Não é nem de Timor? De longe. E como é que... Esse negócio de perto não dá certo, não, mulher. Esse negócio de perto, tudo rodado já. Eita, todo mundo conhece, ela não já pegou. E como é que se sucedeu, Si? Como é que foi isso aí? Fui conhecer em Parnaíba. Pra depois descobrir que era de São Domingo do Maranhão. Mas aí, tu namora à distância. É. Tu fala disso na rede social. Não, porque eu já acho muito... Isso foi já motivo de briga, inclusive. Semana retrasada. Por isso que eu tô aqui me perguntando. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi ele falando disso. Não, mas porque eu não gosto de esplanar muito, entendeu? Porque o que é meu, é meu. Menino, ele é todo descreve. Tu te lembra do caso da capivara? Meu, né? Só expor o povo, vá atrás. Não, nada aqui. Ninguém vai atrás do que é meu, não. O que é meu, é meu. Então, tu tá há um ano e nove meses. Pra vocês verem a rede social, a gente se baseia muito na vida da rede social. Mas a gente que é influência, a gente mostra o que a gente quer mostrar. É sobre isso? E é o que a gente se sente confortável em mostrar. Então, se você não quer, não quer e acabou. Uma vibe assim, bem gringa. Daquelas gringas, bem famosas, que não mostram um namorado. Não mostra nada. E sim, aí, um ano e nove meses, à distância. À distância. Eu até gosto, sabe por quê? Que dá saudade. Dá saudade. Mas quando passa de cinco dias, meu filho, quer pegar o beco? Não. E tu que trabalha muito, a gente que trabalha muito, acaba que você, quando a pessoa mora na mesma cidade, você se sente na obrigação o tempo inteiro de ter que estar perto. Tá, entendeu? Mas aí tem uma coisa, se tá longe, tem que dar aquela assistência mesmo de longe. Aí tem que ter uma atenção reta, dobrada, entendeu? Tirar uns minutinhos, oi, como é que tá amor, tá bem aí, tudo mais. Ah, tô fazendo isso, como é que foi seu dia, tudo mais, entendeu? Até porque isso não custa nada. Não custa nada, tirar. Só mandar um oi, chegar em casa, um oi, tô saindo, oi, tô indo pra tal. Você sabe muito ciumento? Hum. Não, é sério, é porque eu sou o cúmulo da dor, eu tive que fazer, foi terapia pra meu ciúme, tamanho eu era meu ciúme. Olha, eu, o porcentagem eu acho que sou 60, 70% de ciumento. Ah, pois, eita, pois namorar a distância com ciúme é ruim? Ah, mas... É ruim, eu digo porque eu fiz, é ruim. Quando se tem aquele relacionamento de confiança, então... Sadio. Sadio, então não tem o que se preocupar. É quanto tempo de Timon? Três horas de Timon pra São Domingos. De ônibus ou de carro? Porque isso é importante. De ônibus e de carro é menos, né? É, de carro é o quê? Umas duas horas e meia. Umas duas horas e meia. É, né? Ah, então não é tão longe assim. Não é tão longe. Porque se tu conhecesse em Parnaíba, na tua cabeça tu pensou, não, ele é de Parnaíba, então é três horas e meia. Diminuiu aí meia hora, mas tá bom. Então. Ah, então é tranquilo. Você vai mais ou ele vem mais? Ele vem mais, quando tá em período assim de festa, de... É vento. E agora que tu tá cheio de coisa, tu entra de férias já já também, né? Graças a Deus. Hoje, se Deus quiser. Ah, já é hoje. Eu tenho que apresentar trabalho. Eu vi um post da... Na tua professora Letícia. Um beijo, Letícia. Eu sei Letícia. E a Letícia Guessa. Ela é maravilhosa. A Letícia é pesada. Eu vi um post dela falando de... Os alunos quando estão entrando de férias. Aí logo embaixo era um meme. As professoras quando estão entrando de férias, tipo, enlouquecida. Aí eu achei que era daqui a duas semanas. Ficava disso. Não, mas... Ei, foi. Graças a Deus. Só que aí tem outros trabalhos, né? Como é que tu virou produtor de evento? Tu me explica isso. Porque além... Vamos lá. Vamos nomear. Sim. Influência, o RBX Zoa. Influência, fala Timor. Trabalha na TV Meio Norte e o estágio. Trabalha na Rádio Boa como apresentador do Bafon. Faz publicidade e propaganda. E é produtor de evento. Como é que chegou até... 25 anos, tá, gente? Ele tem 25 anos. Como é que tu chegou a ser produtor de evento? Eu... Na publicidade tem várias áreas. Sim. Passei por todas. Estagiei em... Em... Escritório de publicidade e tudo mais. E fui tentando me procurar, de fato, pra saber aonde eu me encaixava. Foi aí que eu cheguei na produção de eventos. Pronto. Decidi ali que foi a produção de eventos, produção de eventos. Também seja, a primeira produção de eventos foi na faculdade. Da professora Letícia. Aham. E aí foi ali onde eu me apaixonei, entendeu? Aquele evento que eu fui, tu que produziu? Tava atrás, foi eu que produziu. Ah, eu fui uma vez num evento que foi lá que eu conheci o Web. Que foi num evento da faculdade que eu fui convidada. Semana de comunicação. Na época eu não tinha nem equipe pra cuidar do meu Instagram, que eu tinha tempo hoje em dia. Que engraçado. E ali tu começou, e ali tu viu. Ali eu vi que era pra mim e foi pra mim, entendeu? Muita gente acha que faculdade hoje em dia é um pouco obsoleto. Assim, não precisa. Só que eu vejo em ti muitas oportunidades vieram por conta da faculdade. Talvez o networking que você faça dentro da faculdade seja mais importante até do que o que você aprenda lá dentro. Mas sempre tem algo a agregar. Sim. Você concorda que a faculdade lhe ajudou muito a se encontrar? Além do Instagram? Se colocar na balança eu falo que 50, 50. Vamos dizer, entendeu? Porque tem muita coisa que a faculdade não ensina. Muita. Que você tem que fazer. Bom, realmente ali pesado, entendeu? Na prática. Na prática. Mas, super... Tá equilibrado. Pra mim, as 50, 50. Falta quanto tempo pra você formar? Tá perto? Metade do próximo ano. Tá perto. Um ano. Um ano. Tá bem? Ai, gente. Não peixe a hora, gente. Quando ficar livre por completo, essa listinha bem de coisa vai aumentar, você pode ter certeza. Eu tenho certeza. Tu não vai parar quieto nunca na tua vida. E a tendência é essa, não parar de jeito nenhum. É, o que tu gosta, tu que tem seis jobs, o que tu gosta de fazer no tempo que tu tem livre, se tu tem tempo livre? Tempo livre que eu tenho. Às vezes eu gosto de ficar só. Um dos meus jobs, assim, de coisas que eu gosto de fazer é ficar só. Ficar só. Dentro do quarto assistindo, comendo besteira. Se não é isso, eu gosto de sair. Só que aí, sair sozinho na minha cidade é impossível. Já não dá mais. Não, eu não confio de jeito nenhum sair só na minha cidade. Aí eu procurei, alguém vai descer pra Terezinha e eu fico caçando com quem sair pra cá. Porque, tipo, eu não consigo sair de jeito nenhum. Mas eu gosto de ficar só. Meu pai tem um terreno, tem riacho, eu vou pra lá, pinote nesse riacho. Tem várias coisas que eu gosto de fazer. Mas sempre quando tem... Mas tudo bem longe da câmera. E demais. Quando eu sumo, se o pessoal morreu, o que foi que aconteceu? Agora realmente deram um fim no que era pra dar, ter dado. Deram um fim no... É, mestre, socorro. Fala de bom, volta aqui. Mas, é... Cansa um pouco essa vida do influencer de sempre ter que estar ali na simpatia, tirando foto. Porque tem dia que tu não tá bem. Tem dia que tu tá produzindo um evento, deu um BO muito grande e tem gente parando pra tirar foto. Aí tem que ser bem cabeça e saber dividir. Porque se tu não é, só basta isso daqui, ó. Tu já recebeu crítica no Instagram? Uma vez. E pra mais nunca. Então, pra onde eu vou, já chega o oi, tudo bom. Mesmo não sabendo quem é a pessoa. Oi, tudo bom, como é teu nome? Eita, vamos lá, tira foto sim. Não tem essa. Pode estar no pior dia. Tem que estar ali sempre oi, tudo bom. Porque a primeira impressão é a que fica. É a que fica. É a que fica. E as pessoas que te seguem, elas parecem que... Parece não, eu digo isso porque eu tenho influencers que eu sigo e você se sente muito amigo. Sim, bem próximo. Porque você vê e você se sente próximo. Então, a pessoa já chega ali abraçando. Tem que saber lidar, né, com esse tipo de coisa. E tem que saber dividir com mais ninguém, meu filho. Porque senão, o negócio não vai pra frente de jeito nenhum. É complicado. Quem é a influência e principalmente a gente que é muito espontâneo. E geralmente a gente fala na rede social umas coisas. E eu, pelo menos, eu respondo a maioria dos meus directs. Acredito que você também é na mesma situação no Herbitzoa, né? Sim. As pessoas se sentem muito próximas. Muito próximas mesmo, assim, de lhe encontrar na rua e dizer... Eita, que ontem eu vi que você foi pra tal lugar. Foi muito legal, não sei o que, não sei o que. E você fica. Dá um delay. Porque você fica pensando, meu Deus, como é que essa pessoa sabe disso? O pessoal realmente acompanha ali. A gente fica na frente ali acompanhando. Tu já parou... A gente já conversou muito sobre o teu medo de andar em Timon, sobre a quantidade de seguidores. Tu tem dimensão do que tu tá fazendo no Fala Timon para a população timonense? Do impacto que isso tem? Olha, a partir de uns dois meses pra cá, que foi quando eu intensifiquei as postagens no Fala Timon. E eu senti, de perto. Porque bastava eu ir no comércio. Era cinco, seis pessoas. Eu chego... Teve um dia que chegou a rodear no supermercado lá em Timon. A rodeou, ficou seis pessoas ao meu redor. Falando o que eu tinha que fazer. Falando onde eu tinha que ir e o que eu tinha que falar. Então, eu vi que ali... Caraca! Eu já tava, gente, tô me cobrando por uma coisa que... Eu não tenho o poder de fazer nada, entendeu? Pedindo pra tu... Ai, tem um buraco na frente da minha casa. Tu tem que ir lá filmar. Sabe por que isso acontece? Que o pessoal chega até mim pra fazer isso? Porque tem alguns vídeos meus que eu faço. Tem tanta repercussão. Que a atual gestão vai lá e arruma. E aí eu criei até um bordão. Aonde Fala Timon passou, a prefeitura arrumou. Aí eu só fui lançar esse bordão pronto. Aí onde eu passo, é um poste que tá sem luz. Eu faço aniversário com o Dador Dia. Tão lá ajeitando. É um buraco que tá na avenida. Faço negócio lá. A prefeitura vai lá e arruma, entendeu? Então, o pessoal tem muito disso. Que se eu for gravar, mostrar, a prefeitura passa lá e arruma. E é isso que vem acontecendo, infelizmente. Então, isso... O Fala Timon acabou sendo meio que um guia pro pessoal ir arrumando a cidade, entendeu? Porque é onde eu passo... Isso, é basicamente isso, entendeu? Então, depois disso, que tu foi ter a dimensão que tu tem dentro de um... Eu lembro que tu teve um vídeo, eu acho que foi o vídeo que eu mais ri nos últimos tempos. Nos últimos tempos, já tem um tempinho, que é o da roda alviária. Que tu vai na roda alviária. Inclusive, eu não sei se eu posso falar, gente. Mas, breve, breve, vai ter a parte 3. De vez em quando, quando eu vou lá buscar o meu namorado... Ai, é aí que tu grava, quando tu vai buscar teu boy... Não, não. Quando eu vou, eu vou bonitinho ali, escondidinho, vou, pego, volto pra casa. Mas tu vê o que tem de errado. Eu já dou uma volta todinha. E, inclusive, quando eu chego lá, o pessoal de lá já me puxa pela mão. Ok, 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 ó, mais desse dele, entendeu? Então, quando eu vou lá, eu já sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Aí, o negócio vai pra frente. Meu amigo Timon, ele pode ser até uma cidade grande. Mas, as pessoas, a cabeça é muito... Todo mundo se conhece, todo mundo se vê, todo mundo vê de tudo, todo mundo dá conta. Todo mundo sabe de tudo da tua vida. Ei, eu tô muito chocada com essa história de que as pessoas te param na rua pra te pedir pra fazer... Vídeos de coisas que estão acontecendo dentro de casa. Como é que tu chega nesses vídeos? Como é que tu chega nesses buracos? Como é que tu... É tu caminhando pela cidade? É tu andando? Ou realmente é um feedback que te mandam? Olha, muitas das vezes, acaba sendo até um vídeo como da produção que teve. Eu tava trabalhando essa semana na produção. Eu passei por dentro do buraco. O que que aconteceu? Duas e quarenta da manhã, a opinião da moto furou. Ah, eu vim mesmo esses dias. E aí, é coisas que acontecem, que eu gravo, que eu passo, que eu sou cidadão, sou morador da cidade. E o pessoal me manda. O pessoal manda foto, manda vídeo, manda localização, manda contato. Se você quiser, eu falo aqui, tá aqui, contato, deixa tudo. Então, a gente já tem meio que um norte pra onde a gente tem que ir pra gravar, entendeu? É claro que a gente vai gravar vídeos, dependendo da situação, que a gente tem uns tópicos. A gente segue uns tópicozinhos de que realmente dá pra fazer algum tipo de vídeo. Porque tem gente que chega, ah, eu tô fazendo caminhada ali na beira do rio e o som de Teresina tá me incomodando. Gente, que tipo de denúncia é essa? Não vai, entendeu? É tipo de denúncia que tá prejudicando os moradores ali da região, entendeu? Tem que saber filtrar, né? Todas essas informações que entram. A gente filtra tudo, tudo, tudo. Cara, e tua equipe, tu filma com o celular? Tudo com o celular, filha. Uma vez, ó, eu tenho uma vinheta que eu consegui uma vinheta e eu saí por toda a cidade gravando os pontos turísticos da cidade e construí essa vinheta. E aí, o que que acontece? O pessoal lá falaram que eu já tinha contratado uma equipe com videomake, com dono e tudo mais. Porque ficou tão bem feito, mas é algo que eu sei fazer. É algo que eu tô trazendo da faculdade, é algo do meu trabalho, entendeu? Então, tipo, eu como publicitário, só peguei e apliquei isso nos meus vídeos, entendeu? E é o que eu aplico. Porque os vídeos, pra quem não conhece, gente, eu vou repetir aqui os dois instas do Herbest, tá? O Herbest Zoa, Z-O-A, e o outro é o Fala Underline Timor. Então, os vídeos, eles são muito profissionais, ao ponto da gente achar que são com câmera. Com câmera profissional, mas tu tem um microfonezinho, né? Um lapelazinho. Tem, eu tenho um lapelazinho, tudo bonitinho. Um lapelazinho. E aí, eu queria saber um pouco dos teus amigos. Teve alguma repercussão quando tu começou a abrir teu Instagram? Se falaram alguma coisa, se te criticaram, se... Ou não, teus amigos foram super parceiros nesse sentido, de estar sempre ali do teu lado, nas tuas redes sociais? Porque tu tirou muita onda na rede social. A única coisa que eles falaram, perfeito, taque o pau, arroche, bá. Foi mesmo? Eu sou o primeiro incentivado. É sério, o Herbest, tu tem muita sorte. Porque eu acho que, assim, teus pais te incentivaram, apoiaram nas redes sociais. Teus amigos te apoiaram. Teu namorado te apoia. Então, assim, a tua rede de apoio, ela é muito grande, né? Ah, e quando eu falo que eu quero parar, menino, se tu ver o ribulisco que o povo faz. Tu lagra tuas craças, que isso daí que tu faz é o que tu ama. O que tu trabalha, tu quer parar? Ah, tu vai comer com alguém, entendeu? É um ribulisco quando eu falo que eu vou parar. A tua família, tu tem quantos irmãos? Vamos lá, eu... Teus pais são casados? São casados. Tá. O pai e a minha mãe, eu sou adotado. Aham. Eu tenho quatro irmãs da família adotiva e tenho três da família biológica. Você conhece... Pode falar da sua família? Podia. Ah, tá. Você conhece a sua família biológica? Conheço a família biológica. Conheço. E seus pais, você tem quatro irmãs, irmãs, mulheres adotivas. Adotivas. Vocês são muito próximos? Qual é a diferença de idade? Todo mundo mora junto, é uma grande família? Duas moram em Parnaíba, atualmente. Uma mora em São Luís e a outra mora aqui em Timão. Oh, vocês estão todos separados. São todos separados. Mas sempre quando a gente se reúne, não sei... Vai muito a Parnaíba? Quando eu tenho um tempo, eu vou. Tiro o final de semana, faço um bate-volta de sábado pra domingo e eu volto. Aí, não dá pra descansar 100%, mas, sabe? Foi lá no mar, tirou o mal-olhado, volta e acabou. Que aí, quem tem mal-olhado é você, irmão. Ih, filha. Tem dia que lá em casa, quando o negócio tá dando errado, me fez um incenso tru, assim, ó, fora do normal. E o umbigo tampado, quando eu regravar essas coisas também. Uma coisa que ninguém sabe, mas eu tampo meu umbigo quando eu vou pra rua. Tu tampa sempre? Principalmente quando vai gravar as coisas do Fala Timão. Sempre. Só acredita? Acredito nessas energias. Muito, 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 muito. E aí, um pouco sobre a tua família. Gente, eu não sei se vocês já perceberam que durante toda essa conversa, o Herbich, ele é uma pessoa discreta. Ele é uma pessoa que tem uma rede social enorme, mas ele é uma pessoa discreta. Ele não fala do namorado dele. Eu acabei de descobrir que ele tem um namorado há um ano e nove meses. Ele não fala da família dele. Você não expõe as pessoas que não gostam de exposição. É isso, pelo que eu tô entendendo? Sim, mas por questão também de segurança. Muita segurança para eles. Principalmente. Mas isso começou depois do Fala Timão ou tu já tinha isso quando era só o Herbich? Eu já tinha um pouquinho disso bem no início lá do Herbich. E aí, quando o Fala Timão veio, aí eu... Segurou. Segurei real, real, real. Pra ninguém nem saber onde tu mora, né? Pra ter esse cuidado com a tua família. Todo aquele negócio, tudo mais. Mas quando eu entro na minha casa, é uma farmácia. O pessoal tá da saúde, então tem farmácia. Quando eu vou na farmácia, quando tem um cliente que me olha fixo, eu volto na mesma hora. Eu não fico no ambiente. Pra nem terem noção, assim, mais ou menos. Não terem noção. E lá, quando alguém fala, ei, eu falo, é Timão. Aí eu... Oi! Tudo bom? Não vim aqui fazer umas comprinhas aqui, assim, de boa. Entendeu? Tu tenta preservar ao máximo a tua família, o que tu pode. Eu entendo. É por questão mesmo de segurança e de... Não queria expor a família também. É porque eu não expor a minha porque não gosta mesmo. Eles não gostam. Mas a minha são de boas. A minha não tem essa questão de exposição, não. Eu que tenho... Eu pito por não postar. Nada. Entendi. Nem pra ajudar os negócios. Não, tu não faz nada. Eu tô aqui pensando se eu já vi alguma vez alguém da tua família dentro do teu Instagram. Eu nunca vi. Não tem coração, porque eu não posto. Nada. Família do Instagram. Diga, eu tô impressionada como ele é discreto. Discreto. Tímido. Fora no meio. Completamente fora. É sério, porque assim, é... Eu convivo hoje... Eu digo muito que eu sou influência incompleta porque eu virei influência sem querer querendo. Que é porque o povo é curioso pra saber da minha vida. Saber da minha vida tanto pessoal como... Não, o povo gosta mesmo de saber da minha vida pessoal. E... Até eu não vou mentir. Até eu não vou mentir. É. Me assusta... Me assusta muito a repercussão que tem o Instagram. E tu conseguir fazer o que tu faz, se expor de tal forma, mas não expor ao mesmo tempo, é surpreendente. Eu até tipo tiro o chapéu. E tu não tá no meio. Tu não é aquele que tá toda hora no meio daquele povo que sempre tá em todos os eventos de blogueira. Tu não convive ali naquele meio que a gente conhece. Isso é real. Agora que tu falou, eu comecei a pensar. Tu não gosta de um evento de blogueira? Como é que funciona? É... Não é questão de não gostar. É também uma questão de... De visibilidade. Não é nem de visibilidade. Eu acho que não sei como é que eu posso te definir isso. Mas tipo, tem muita gente que faz certos tipos de conteúdos que nem todo mundo aprova e tem uma certa rejeição e tudo mais. Não entender a repercussão. Isso. Aí, por questão mesmo de imagem e tudo mais, pra não associar a imagem daquela pessoa com pessoa B, com C. Então, mas antes a gente... Ei, eu vou te dizer uma coisa que eu disse ontem. Eu tava num evento e aí eu falei com duas pessoas que eu falei assim, ó, gente, nós somos as blogueiras que o povo convida, porque sabe que tem engajamento. Mas ninguém tá entendendo o que a gente tá fazendo aqui. É. Mas as pessoas, eu acho que elas não têm noção do engajamento, da repercussão e da grandiosidade que é teu Instagram. Teus primeiros parceiros tiveram isso, tiveram essa visão, não foi? Sim. Você já teve parceiros de muitos, muitos tempos, né? Você já teve parceiros de longas datas. De cinco anos, inclusive. É mesmo? Cinco anos. Poxa, que cresceram junto contigo, mas valorizam o teu trabalho? Você acha que seu trabalho lá em Timor é valorizado? Ou você acredita que as pessoas meio que... Ah, não. Boa e repetindo. Valorizam, sim. Valorizam. Não tanto, mas como, né? Mas... Eu acho que o meio de influência aqui em Teresina, ele é aqui em Teresina e em Timor, né? Porque querendo ou não, tu trabalha nos dois públicos, né? As pessoas, elas ainda não entendem muito bem como é que funciona, não conseguem calcular o retorno, não sabem o retorno que aquilo ali dá e por conta disso não valorizam o trabalho do influencer. Você sente isso? Demais. Isso aí é uma coisa gritante. Porque... Não sei nem como te explicar. Mas o pessoal mesmo... Alguns chegam a não te valorizar a certo ponto de... Ah, pega aí, faz. Pra fazer de qualquer jeito, entendeu? Troca pra uma blusinha. Ô, gente. Gente, ninguém sobrevive com blusa, short e calça, não. Queria eu poder. Mas... Até porque a gente nem vai sair vendendo as coisas que dão pra gente, né? Porque é muita falta de educação. Já foi de chegar, gente. Se tu bater meta tal, tu ganha tanto. Eu, olha... Aí eu virei vendedor. Não me pague não. Não me pague não, pra ver se não tem divulgação. É isso que as pessoas também têm que entender. Eu acho que tu aprende isso no teu curso. Influência não é vendedor. Não. Influência, ele divulga teu produto. Pra ficar visível pra futuros compradores, novos compradores, seguidores. É visibilidade que ele te dá. Então, cabe ao próprio vendedor vender o produto. Influência não tem obrigação nenhuma. E eu queria entrar agora na meio norte. Ih! Não vou entrar tanto na pauta. Olha, tá todo mundo rindo. Na hora que o Herbert chegou, ele disse, ó, a minha chefe. Ele disse, chefa, não. Que aqui a gente é colega de trabalho. Aqui eu sou a Malau. Eu não sou a Mária Laura. Mas aqui quem tá te fazendo as perguntas é a Malau, tá? Tá ótimo. Tá gostando da boa? Tá gostando de trabalhar com o Benário, com a galera do Bafon? Tô amando. Tive essa oportunidade aí. Eu pensei que ia ficar só nas redes sociais, né? Quando eu cheguei lá. É um estádiozinho aqui e tudo mais. Pensa que não, no outro dia. Vem aqui, bote no meu, pô pronto. Você é demitido. Você é demitido. Nem comecei a errar. Vamos me tirar já, gente. Descobriram meu Instagram. Aí foi onde eu conversei com o Benário e tudo mais. E aí teve essa oportunidade. E eu... Vamos! Tô aqui. Tu tá gostando, gente. Ele é muito engraçado. Hoje ele postou um vídeo dançando no meio da rádio. Boa. Eu imagino. Só a redação olhando pra ele dançando. A redação toda. Me olhando ali. Eu continuei ali no escado. Não dá pra parar, não. Mas tu tá gostando de trabalhar na rádio? Tu não tinha experiência de rádio? Ou tu já tinha lá na Estácio? Não. Nunca tive experiência com rádio. De jeito nenhum. E eu falei, não. Por que não? Estamos aqui pra aprender. Vamos lá. E tá indo super bem. Então, eu jurava que tu tinha experiência em rádio. Não. Feedback tá ótimo. Graças a Deus. Os ouvintes estão amando. Graças a Deus. E tá indo. Tu tá escutando muito na... Tu recebe no direct do pessoal falando que tá te... O pessoal tanto interage pelo WhatsApp falando... Tô aqui pelo EBS Zoa. Vim pelo EBS Zoa. E fica falando coisa. E interagem tanto comigo quando eu estou no ar, como pelo meu perfil no Instagram. Eu acho que porque tem muito da parte de que é um ao vivo. Então, as pessoas às vezes querem te fazer perguntas e mandam direct. Eu me pergunto mandar direct e mando no... E muita gente pergunta se não tem transmissão TV. O pessoal pergunta demais. Demais. Calma, gente. É uma coisinha... Enfim, joguei aí, né? Spoilers! Spoilers da TV meu norte. Eu acho que ia ser muito legal mesmo. Uma vibe. Vocês tudo lá. Gente, a sincronia deles lá dentro é muito engraçada. Nem precisa de mais ninguém lá dentro, porque vocês ali se bastam. Tá muito legal o programa. Parabéns. Obrigado. Muito, muito legal. E aí, pra quem não sabe, ele também é estagiário de mídia social. E tá dando aula. Os vídeos web estão sensacionais. Tá gostando de ter uma experiência. Você já tinha experiência trabalhando como social media? Eu sei que você tem suas redes sociais. Mas tu já tinha tido experiência com social media? Sim, sim. Na minha primeira... No meu primeiro estágio que eu tive. Já tive outro estágio. Eu cuidava de cinco contas. Cinco contas? Não, cinco não. Seis. Era seis. Sozinho? Sozinho. Sem equipe, sem ninguém? Não, mas... Não. Tinha uma equipe, claro. Mas era o pessoal de criação de marketing. Essas coisas do tipo. O design. Eu que ficava pra alimentar stories, feed todo dia. Essas coisinhas do tipo. Quando tinha cobertura de evento, tinha que fazer a cobertura do evento. Eita, que a gente tem bem pouquinho evento na meio norte. Filha, Laura, quando eu vi a lista de cobertura de evento, eu assim... Eita, eu quero em todos. Tu quer mesmo? Tu gosta? Filha, é uma coisa que eu amo fazer. Que tu aprende, né? Lá dentro do CCT20, a gente hoje recebeu uma lista. Eu acho que tem ali uns 15 eventos até julho, né? Até julho. E é assim, de todas as horas, de todos os tipos. É, pra ti é legal como produtor. Pra ti é legal como criador de conteúdo. Pra ti é bom como social media. Pra ti é bom como tudo. É um leque de oportunidade que tu tem. Realmente. E o portfólio só cresce a cada dia que passa. Então, e é isso que eu acho que a tua geração, e é o que me chamou muita atenção, inclusive vou lhe parabenizar, que a tua geração, muita gente não quer trabalhar. E eu vejo em ti uma sede de trabalho, uma vontade de trabalhar o tempo inteiro, que é muito legal. Isso aí, a gente não tá vendo muito nessa nova geração aí, que o pessoal não quer trabalhar tanto. Mas tu não. Tu, ah, tem 15 eventos, manda que eu quero mais. Não tem esse negócio não. Comigo assim, dando pra separar o horário tudo direitinho, tô lá. Conseguindo dormir uma hora por dia, que é o que tu tá dormindo esses dias. Até dia 8 tem chão. Gente, a gente tá gravando isso dia, que dia é hoje? Dia 7 de junho. O Hermes, ele tá há uma semana, o Hermes, sem dormir? Comecei sexta, sexta da semana. Como ele é produtor, ele tá produzindo um evento, que é todos os dias, ele dorme todo dia, 3 horas da manhã. Depois de manhã, ele ou tem alguma cor da faculdade, ou então vai pra meio norte, depois tem um bafão meio dia, e depois tem ou meio norte, ou faculdade, e depois ele volta e produz o evento. Ou seja, o Hermes tá dormindo aí, 2 horas, 3 horas por dia. Ainda bem que é jovem. Ah, tá bem, a gente. Senão não aguenta. Mas já já passa, amiga. Passa. E tu gosta dessa correria? Eu gosto demais, não vou mentir não. É uma coisa que é prazerosa. Sabe aquele cansaço físico, mas sabe quando tu trabalha com o que tu gosta, que tu ama, que é aquele cansaço meio que prazeroso? É o que eu sinto, entendeu? Com tudo, com as 6 profissões. Com as 6. Se botar uma sétima aí toda, rende. Não, já já, vai aparecer uma sétima pro dia, eu tenho plena consciência disso. Tu, agora sem brincadeira, tu pensa em seguir a carreira de influência, tu pensa em ser apresentador, ou tu não pensava aí depois da rádio, tu pensou? Olha, eu não penso nem ser em político no momento, né, mas quem sabe, né? Eita, que essa história do político vai render corte nesse... 2024, 2024 tá aí? Não, tem 2026. É, tem isso também. Não, mas... Qual foi a tua pergunta mesmo? Perdi também. Oh, meu Deus, com TDAH e gravidez, ele quer que eu lembre... Não, se tu tem alguma aspiração assim, o que você quer ser daqui a 5 anos? O que tu pensa da tua vida daqui a 5 anos? Eu quero estar com a minha vida estabilizada, sendo um ótimo produtor, produzindo eventos, tanto de Teresina como fora, seja onde for. É, essa é a minha meta, ter uma vida estabilizada e trabalhar com o que eu gosto. Que é o que tu faz hoje. Que é o que eu faço hoje. Então você se sente muito realizado. Hoje eu estou 80% realizado, sim. Que legal, com 25 anos você já se sente 80% realizado. Você tem noção da grandiosidade que isso é? Eu estou com vontade de chorar, para. Isso é muito grande, Weves. Eu acho que com 25 anos eu não sabia nem o que eu queria direito da minha mentira. Que sabia, mas eu não tinha chego ainda no patamar que você chegou. É muito legal ver isso. E eu acho que a nossa equipe na Meio Norte, ela só ganha muito com você. Porque eu acho que você agrega muito, não só para a empresa, mas também para as pessoas que trabalham com você. Eu acho que tem coisas que às vezes a gente precisa escutar. Você está pelo jeito que está precisando escutar isso aí. Enfim, não é para fazer chorar não, mulher. É mesmo, Deus escreve assim. Eu não estou falando nada, é só Deus que está mandando. E logo eu com TDAH cheia de inspiração aqui, é porque não sou eu que estou falando. Mas é muito legal. Eu acho que você tem que estar muito orgulhoso. Muito orgulhoso mesmo. Olha o close no rostinho dele. Gente, para, tem vergonha. Quem vê, jura que ele tem vergonha. Então, posso finalizar? Porque eu acho que ele finalizou uma nota tão linda. Eu queria aqui e agradecer novamente, parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Você é realmente uma pessoa diferenciada. Eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas de todos os tipos. E você tem uma garra, uma força e uma vontade de trabalhar que é surpreendente para a sua idade. Não que a gente tenha uma diferença muito grande de idade, né? Eu tenho 30 anos. Mas, do que eu tenho vivido e o que eu tenho vivenciado, você é grandioso. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por dar a voz às pessoas que querem ser escutadas. De forma leve, descontraída. Mas, sempre passando a mensagem que precisa ser dita. E é isso. Espero que tenha gostado. Espero que tenha frutos. Já está tendo já. Muito obrigada. Muito obrigada por ter participado. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço demais, demais, demais pelo convite. E é isso. E agora me convide lá para o Bafon, que eu quero participar do Bafon um dia. Vamos sim. Vamos fazer uma pauta legal. A gente vai encaixar. Eu levo comida, né? Porque a grávida, ela sempre sente fome. Graças a Deus. E vocês gravam na hora do almoço. É. E é isso, Bande Povo Curioso. Muito obrigada a todos que estão assistindo ao vivo na Rádio Boa. E não se esqueça que você também pode assistir o videocast no Meio Norte Mais no YouTube. Um beijo da Malau e bye bye.